Olá, sejam todos bem-vindos ao canal informativo Raças Bovinas. Nesse vídeo você terá as informações detalhadas do reprodutor garantido. E já te peço um joinha para a gente começar. Deixe o seu pedido de vídeo nos comentários e compartilhe se você puder. Te convido a inscrever-se e ativar o sininho das notificações para receber vídeos diários às 18 horas. Garantido da JGVA. Nasceu no dia 16 de agosto de 2011. Registro JGVA 252. Pai. Modelo TE de Brasília. Registro. B-52-13. Reprodutor de excelente prova. Família melhoradora de sistema mamário. Está com o PTA, que é a habilidade prevista de transmissão leiteira de 412 quilos, com mais de 1.500 filhas avaliadas em mais de 430 fazendas, de acordo com a Embrapa e a ABC Gil, em 2023. A mãe é vanguarda FIV JASDAN. Registro JFR 2760. Vaca que teve lactação máxima de 10.697 quilos de leite em 384 dias. Filha do CA Sansão, em Vaca Benfeitor. Garantido é de criação e propriedade do José Geraldo Vaz, da Fazenda Belo Horizonte, de Amargosa, Estado da Bahia, Brasil. Excelente reprodutor, bem estruturado, com bons aprumos, ótimo compartimento cardíaco, barbela solta, enrugada e flexível, ótima capacidade respiratória e digestória, com boca e espelho nasal largos e narinas abertas, dilatadas. Deus criou o universo em harmonia. Possui também, boa caracterização racial, pescoço comprido, com bons ligamentos, cupim volumoso e bem aderido em cima da cernilha, linha lombar forte e plana, garupa um pouco alta e inclinada. Observação, cuidado com o uso em filhas de jaguar TE do gavião. Apresenta também, bom perímetro torácico, costelas angulosas, benhas passadas e longas, boa cobertura muscular na paleta, costado e no posterior, aparelho reprodutivo, levemente comprido, e pesou 622 quilos aos 3 anos. O seu pedigree é composto por grandes nomes do girleiteiro, das fazendas Brasília, Campo Alegre, Calciolândia e Jasdã. Garantido, está com habilidade prevista de transmissão leiteira, o PTA, em 512 quilos e 86% de acurácea, com base em 5 filhas avaliadas em 5 fazendas, de acordo com a Embrapa e a ABC Gil, em 2023. Quando a saudade no meu peito fez morar É genotipado A2A2 para beta caseína, código da proteína do leite, que nesse caso indica redução significativa a alergias, com o melhor tempo de digestão no organismo, características importantes que podem ser transmitidas às suas progênias. Olha meu amigo, não teve outro jeito, já nasceu comigo dentro... No genoma de parentesco, é Deca 9, o que indica estar entre os 90% menores para grau de parentesco, no girleiteiro, ou seja, muito consanguíneo. For your mercy never fails me Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.